Oi gente, hoje eu vim tá aqui pra começar o vlog da praia, demorou, mas finalmente saiu. O que é que aconteceu? Ai meu Deus, a câmera vai ficar tremendo e essa não é igual a outra que estabiliza a imagem, rápido. É que eu tô filmando com a grandona, porque eu já vou explicar o fato ocorrido. Peraí gente, deixa eu ver o que é que aconteceu. Eu tô sem câmera pra gravar o vlog. Por que que aconteceu? Foi assim, nem sei se tá me pegando, tá. Foi assim, eu fui pra praia e eu levei o meu carregador e a câmera menor, porque eu levei a câmera menor. Aí que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu vi esse carregador em cima do balcão da cozinha. Só que aí no outro dia, quando eu fui usar o carregador, porque a câmera estava acabando a bateria, cadê o carregador? Ele desapareceu e eu não acho em lugar nenhum. Só que eu tenho certeza que eu trouxe ele da praia, porque eu não tirei ele de dentro da bolsa na praia, porque eu não precisei carregar a câmera. Porque eu tenho foto que ninguém postou ainda, então não tem como eu colocar no vlog. E aí eu fiquei, e eu não achei, não sei onde vou parar, não achei até agora, isso já faz uns 5 dias. Então tudo que eu tenho que fazer, lá vai, a câmera é maior. Aí o que aconteceu? É por isso que demorou, porque as imagens estavam todas na outra câmera. E como é que eu ia passar esse negócio pro computador sem bateria? Aí o que aconteceu? O cartão de memória dessa outra câmera, ele é muito pequenininho, então ele fica desencaixando o computador e nunca passa tudo. Aí eu falei assim, não, peraí que eu vou resolver. Mas eu achei a câmera desligada, um dia mais ou menos, e eu liguei ela de novo e ela tinha um coisinho de bateria. E aí eu falei, é agora. Eu conectei o USB, e enquanto eu conectei o USB, a bateria dela deu como fraca, só que enquanto eu não terminei de passar, ela não desliga. Aí eu falei, ainda bem que passou. Só que eu falei, não tem como eu gravar a introdução com a outra câmera, né? Ai gente, sério, olha aqui. Eu devia ter filmado no dia que eu tava vermelha, gente, eu não tava agotando me mexer. Eu falei isso no favorito, né? Eu não tava agotando me mexer, gente, eu tava toda vermelha. Peraí, eu nem sei se eu tô descascando ainda. Agora eu não tô mais, mas eu tava toda, eu tava descascando tudo. Foi terrível, gente, porque eu só fiquei dois dias. É, a princípio eu não gosto de praia, mas fazer o que? Eu nunca vou pro lugar nenhum. Ah, então, perguntaram, a gente foi de van, na hora de ir, era assim, eu ia filmar. Eu esqueci, porque eu dormi, gente, mas foi a viagem mais engraçada da minha vida. Eu nunca dei tanta risada em um dia só. A gente sai daqui meia-noite, no sábado. Aí, o que aconteceu? De sexta pra sábado, né? O perrengue que a gente passou, eu contei no final do vídeo. Mais um perrengue, mais um perrengue. Gente, foi a viagem mais engraçada da minha vida. Sem sombra de dúvida. Cada mico era o sábado feio. Gente, eu nunca dei tanta risada na minha vida, cara. Só que eu ainda achei que da outra vez que eu ficava gira, eu me diverti mais. Não sei se é porque tinha gente da minha idade, né? Gira, da minha idade. E, tipo, tinha gente mais velha, né? Que era o Wesley e a Mayara. Então, tipo, tinha gente mais velha, cara. Agora, quando vai beber, a responsabilidade é suprir. Você que cuida das crianças, esse nome. A gente não fez quase nada. A gente quase não saiu da outra vez. Eu fiquei quatro, cinco dias. E eu fiz muita coisa legal lá. Mas eu não lembro exatamente o que eu fiz. Mas dessa vez a gente quase não saiu. A gente chegou no sábado de manhã. Era uma hora, acho que não era nem cinco horas. Aí a gente foi todo mundo descansar um pouco, dormir, tomar café da manhã. Aí a gente acordou todo mundo aqui no Marpique e foi pra praia. Aí chegou na praia e a preguiça de ir em casa fazer almoço. Aí a gente foi comendo pastel, milho, tapioca, tudo que tinha lá. Aí minha tia foi pra casa pra dar comida pra Bi. E foi os pais da minha prima também. E o motorista da van também foi. Aí o resto ficou lá. Aí a gente foi embora, já era uma... Sem mentira nenhuma. Era mais de seis horas da tarde. E aí a gente chegou e foi fazer churrasco. Só que eu não comi. Gente, eu não sei. Eu como tanto churrasco. Quer dizer, eu não gosto de carne. Assim, eu gosto, mas não muito. Deve ser vegetariano. E aí o que aconteceu? Minha mãe tá gigante, gente. Aí o que aconteceu? Aí a gente fechou o churrasco e foi no shopping. Mas não tem nada de interessante, gente. Nada. É um só brinco de pena que eu compro uns 300. E uma bolsa. Mas não tem nada. Quando eu fui da outra vez, tinha roupa. Tinha tudo que vocês imaginarem. Era tipo um shopping de verdade. Gente, over. Daqui a uns dias aquilo lá acaba. E aí no domingo a gente acordou cedo. Aí foi todo mundo pra praia. Novidades. Aí foi todo mundo pra praia. Não voltando pra almoçar de novo. A gente tinha que ir embora três horas da tarde. Só que era três horas da tarde e a gente não tinha relógio. Porque ninguém lembrou de levar celular, nem relógio, nem bosta nenhum. Aí, e a minha câmera não mostra a hora certa. Ela mostra a hora errada porque eu não... Aconteceu um negócio aí que a configuração da aula não muda. Aí, o que aconteceu? Beleza. Aí, quando deu três horas, a gente... Putz, três horas. E aí... Ah, agora é vambora. Aí a gente ficou até 3 e 40. Nadando, tomando sorvete. Tomando sorvete. Tomando sorvete, enfim. Comendo, tomando suco, refrigerante. Tudo que vocês me imaginarem. E aí, quando deu quatro horas, a gente falou, ah, agora era de... Não, mentira, gente. A gente ficou até 3 e meia. Aí, chegamos. Em cinco minutos, a gente tava na casa. Porque, assim, é a praia. Aí, segue reto. E na mesma rua, assim, já é a nossa casa. Muito da hora, né? Cinco minutos, eu tava lá. Aí, beleza. Aí, a gente chegou. E a gente chegou lá, umas 5 e 40. Não era 5 e 40. A gente saiu de lá umas 3 e 20. Vamos lá. Chegamos lá umas 5 e 40. Enfim. Aí, quem foi antes, que era a minha tia, a Bi, os pais da minha prima, o motorista da van. É. Então, eles já tinham tomado banho, já tava com a mala pronta, já tava tudo pronto. Já tava tudo lá na sala, só pra colocar na van. E a gente chegou. Tinha dois banheiros. Todo mundo desesperado pra tomar banho. E o meu cabelo tava desesperado. Aí, o maior correria, banho de 5 minutos. Seu cabelo do ano, se você tava igual uma palha, se não tava. E eu não tinha terminado de... Quer dizer, a minha mala tava lá, né? Óbvio. Ela tava arrumada, porque não tem como eu desarrumar a mala em dia. Só que tava assim, gente. Porque eu não sabia onde eu tinha enfiado meu short. Eu comecei a revirar tudo. E aí, eu só saí catando tudo, jogando dentro da mala. Por isso que eu tenho certeza que eu trouxe o carregador. Porque ele foi uma das coisas que eu joguei lá dentro. Eu tenho certeza que eu joguei lá dentro. Porque eu lembro muito bem que eu tava até com a câmera na mão quando eu peguei o carregador e guardei. Agora, onde ele foi parar, aí eu já não sei. Porque tudo some, 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 some da minha vida. Enfim. Gente, foi a viagem mais engraçada da minha vida. Então, dê um like aí, porque eu quase voltei, que nem o pimentão. Eu não fui muito na praia, porque aconteceu como previsto. Foi assim, eu acordei, chegamos lá e eu falei, ah, a câmera tá na bolsa, eu tenho certeza. Na bolsa de praia. Aí, eu cheguei na praia, olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, você colocou a bolsa... Ah, a câmera na bolsa? Não. Mãe, eu não coloquei a câmera na bolsa. Ah, tá, e daí? Mãe, eu prometi que eu ia gravar no vlog. Ai, desculpa, eu não coloquei. Mãe, era pra mim ter colocado e eu achei que tava lá. E aí, eu gravei só o domingo. Um pouco do salão. Mas a maioria... A minha memória encheu, eu tive que apagar vídeo, porque eu esqueci o outro cartão de memória. Por isso que foi engraçado. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vlog, deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal. E é isso, já que eu não falei tchau no final do vídeo, vocês se considerem isso como um tchau. Então é isso, gente, eu tenho umas ideias aí pra 2016. Eu tenho uma ideia, que tal a gente fechar o pacote? Pode ser leituras também, mas eu tava pensando nisso, eu ia ver que tava até conversando. Ai, gente, não sei se a nossa sala fugir, a gente junta, não sei o que lá. O problema é as mães, elas não vão deixar. E vamos fechar aí o negócio, vamos todo mundo pra praia. Então é isso, um beijo e até mais, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mamãe! 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 oi bi 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 Amém. Amém. Depois eu deixei a onda passar por cima da cabeça dele e me encheu. Ele virou nadador. Acho que ele virou. O que é incrível, a gente passa de ar. A gente só ia sair daquele jeito que você vive. O que é verdade? É verdade. Fica com um cantinho. Não, mas não é igual aquele que veio no potinho. Fica com um cantinho. Fico com um cantinho. Fico com um cantinho. Fico com um cantinho. Pensa quantos fris tem dele Mas compramorão Compramorão Vai entrando aí pra dentro dos fris Um pouquinho, né Vai ver que é isso daí que tem Vocês casam na praia É barato É barato É barato É barato As árvores também são bonitas As árvores também são bonitas Você compra o mesmo Se não vai dar um Tá vazio aí Aqui nem onda tem Ninguém vê essa cabecinha ali Pedindo socorro Uma boa onda Hã? Muito boa Mas daí ele pode entrar E é grande Vai ter uma zona meio grande também Olha pra frente Olha Como é que chama? Como é que chama? Se quiser fazer alguma coisa Que bom Amanhã a Casa Zóia vai fazer uma condição especial Somente para você Não vai Vai bate Olha Que longeiro Que despreitado Que despreitado Que despreitado Que despreitado Que despreitado Que despreitado Tem mais copo ou você sair? Tem mais copo Não tem Marinho? Tem mais você tem que ir pra trás Olha a farofa Olha a farofa O louco Eu tô pensando as carnes grandes Olha a farofa Que que é isso? Que que caiu aí? Só da padora Caiu alguma coisinha Nossa Nossa Agora Viu pessoal? Vai quebrou Viu Dora É? Não é quebrou Vou mostrar a farinha da faró Não Não Hum Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Ó, eu vou colocar assim, ó, aí os pássaros. Ela é pedagoga? Mas vai lá, deixa eu ver. Ela é essa aqui, ó? É a da Casona S mesmo. Oi, amor, e tudo bem com vocês? Então, hoje já é... Que dia é que é hoje? Dia 7, domingo. Agora é 11h30, a gente chegou a orar tipo umas 10h30 por aí. E agora eu vou contar pra vocês. Eu não gravei muita coisa, porque é o seguinte, não dá pra você ficar saindo pra baixo, pra cima, porque você nunca sabe se alguém vai te roubar ou não. E outra que eu sempre vou, tipo, eu não fico no raso, eu fiquei no raso só pra filmar pra vocês, porque o mar, ele tá, tipo assim, tava muito alto. Então o que acontece? Tipo, não dava pra filmar. Você tava no raso e a onda já tava, tipo, passando por cima da sua cabeça. Então, aí eu era, eu fumava ou eu ia lá na água, enfim. Eu não filmei no shopping, porque o que aconteceu? Eu tô toda vermelha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha isso. E eu nunca fico vermelha. E dessa vez eu fiquei isso porque eu fiquei, tipo, praticamente um dia só. E no outro eu fiquei quase uma semana e não fiquei desse jeito, peraí. E aí o que aconteceu? Eu tava toda, eu tô toda ardendo. Eu não sei nem como eu tô conseguindo parar no... Dá tão negócio ruim quando você encosta na cadeira. Imagina eu vim, sentada na van, de lá da praia, até aqui. Então tá, aí o que aconteceu? Quando eu fui no shopping, eu peguei, tomei banho, passei pós sol e fui dormir. Foi uma peça de ideia. E aí o que aconteceu? Eu acordei com alguém. Vitória, Vitória, Vitória. Meu Deus, eu tava em casa pegando fogo, alguém morreu. Vamos, 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 vamos. Eu não sabia nem onde eu tava indo. Eu só catei o chinelo de olho fechado mesmo. Meu celular, vamos embora. Só que a câmera do meu celular é péssima, vocês sabem disso, então eu nem filmei. E outra que tava assim. Não dava nem pra filmar, gente. E hoje, domingo, a gente foi pra praia. Era tipo umas sete da manhã. E eu fui no shopping. Correção. Dormi pra caramba, mas tudo morreção. E a gente foi no shopping, mas só pra comprar umas outras coisinhas. E... Tô quase no filmei. Porque a gente chegou, a gente sai daqui sexta. Não, mentira, gente. Eu falei que a gente ia sair sexta. Mas a gente foi pra casa do meu primo, que é no mesmo bairro. Sexta-feira. Ficou lá até da meia-noite e alguma coisa. E aí o cara da vã chegou. Eu já explico direito a história da vã. E a gente foi. Então a gente sai daqui meia-noite e meia no máximo. E a gente chegou lá, era tipo... Cinco horas da manhã. Eu acho que não era nem cinco da manhã. Aí a gente chegou, a gente foi dormir, tomou café e foi pra praia. Aí... A gente ficou na praia e não voltou embora. A gente só voltou, era tipo umas... Quase seis horas da tarde. Fizemos churrasco. A gente ficou numa casa, a gente fez churrasco. A gente foi no shopping, voltou, assistiu novela, dormiu. Acordou no outro dia, seis horas da manhã. Tomou café, foi pra praia. Voltou da praia, já era duas e pouco, três horas. Porque a gente tinha que ir embora. Saímos da casa, já era quatro e alguma coisa. Chegamos aqui dez... É porque a gente, assim... A gente vem bem tranquilo. A gente vai dormindo. A gente vai... A gente é... Sabe? Então... Então, vamos contar a história da van. Foi a viagem mais engraçada de... Sabe? Tipo, na estrada que eu já fiz. A gente foi com uma van. E tinha 15 lugares, não lembro. Nossa, a van era chique. Tinha TV, vocês vão ver isso no vlog. Tinha TV, o negócio é chique. O único problema é que o banco não deitava. Então, eu tive que ficar... Nossa... Deixa eu ir pra... Tinha TV na sua rua, o negócio era chique, era chique. Então... O que aconteceu? Nós chegamos na praia. Não, nós saímos daqui. Primeiro que foi um sacrifício. Porque sem mentira nenhuma. Sem mentira nenhuma. Tinha... Treze... Tinha treze pessoas. Sem mentira nenhuma. Tinha umas trinta malas. Trinta malas. E pra botar tudo isso dentro da van? Foi difícil. Tinha mala no meu pé. Tinha mala no meu colo. Tinha mala no corredor. Tinha mala... Em tudo que é lugar, gente. Não tinha mais lugar pra botar mala, gente. Eu tava deixando todas as malas e indo sem mala. No final deu certo. Foi enfileirando... Teve dois bancos que foram vazios lá no fundo. A gente foi enfileirando um em cima do outro e vambora. Tanto que o meu tio e o meu primo, eles iam no fundo. Eles estiveram aqui na frente com o motorista. Tinha lugar. A gente levou coberta. Levou trezeiro. Eu lembro de tudo que vocês imaginavam. Panela, sabe o que tinha? Panela. Nós levou, sem mentira nenhuma, uns quinze sacos de pão. Pão Puma. A gente levou carne. Levou cerveja. Levou refrigerante. Salgadinha. Salgadinha. Comida era o que não faltava. O que mais? Então, a gente foi de van. Aí... Beleza. E pra esse povo entrar nessa van. Que foi um sacrifício. Que não tinha como nós. Esqueceu que nós tínhamos que pular por cima das malas. Que desano. Aí os chinelos foram tudo pra parar lá na frente. No meio do caminho. E pra descer no posto. Aí... Agora eu te conto a história. Queria todo mundo ir no banheiro. Não tava na van, não fazia nem meia hora. Aí beleza. Paramos no posto. Não. Passamos o posto. Vambora. Peraí que eu tô vendo se ninguém vai entrar. E vambora. Chegou no outro. Ah não. Não vamos nesse não. Vamos no outro. Aí foi no outro. Chegou no outro. Era um posto fantasma. Gente. Vocês já viram aquele negócio do Velho Oeste lá? Aqueles... Barzinhos? Não sei. Mentira não. Parecia o Velho Oeste. Não sei. Gente. Não tinha uma pessoa naquele lugar. Não tinha... Gente. O negócio era um posto fantasma. Tinha um cara que o cara tava dormindo. Não sei nem o que ele tava fazendo lá. Aí vambora. Vambora. Chegou no frangassado. Só que o frangassado de lá não funciona de madrugada. Tivemos que usar o banheiro no escuro. Foi a viagem mais engraçada de toda a minha vida. Eu nunca dei tanta risada. Gente, sério. Sem mentira nenhuma. Aí tivemos que usar o banheiro no escuro. Morrer de medo da loira do fantasma. Loira do fantasma. Loira do banheiro aparecer. Que desespero. Depois. Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? No meio da van. Peraí. A gente precisa descer. Peraí. Ninguém vai sem mim. Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Foi muito engraçado. Beleza. A segunda viagem. Chegou na praia. Nós fui parar na casa errada. Porque assim. A casa que nós ficamos da outra vez. A gente ligou pro cara. E falou. Ah, é do lado da casa que vocês ficaram da outra vez. Nós fomos na casa lá. E paramos lá na frente. Não. Não exatamente. A minha prima ligou pra moça. Ah, mas peraí. É em outra rua. Peraí que eu vou ir buscar vocês. Ah, vamos embora. E aí a gente foi na casa certa. Enfim. E o final deu certo. Eu sei que tinha quatro casas no quintal. Na casa da frente tinha gente. Na do meio não tinha ninguém. Nas duas últimas. Aí uma embaixo e uma em cima. E aí na de baixo tava gente. E em cima não tinha ninguém. Aí... Sabe aquelas barracas? Branca? Uma barraca. É tipo uma barraca. Então. Meu primo tem. Aí lá vai na cama pro negócio pra praia. Foi uma montanha. E aí na hora de ir embora. Deu preguiça em todo mundo. Todo mundo fala. Mas não vou montar de novo não. Foi. Nós levamos a barraca embora. Eu olho pra casa montada mesmo. Aí todo mundo lembra. Nossa cara é danizada. Aí o que aconteceu? Aí os motoristas tem que parar. Aí todo mundo. Mas eles não vão parar. Não vão parar. Eu também. Esse negócio desse tamanho. Se ninguém vê. Esse treco branco no meio do nada. Se ninguém vê esse negócio. Tá cego. Manda pro oftalmologista. E eu vou na praia. E eu não enxergo. Então foi uma briga por causa das câmaras. Peraí. Essa é minha. Peraí. Pegaram minha cama. Pegaram minha cama. Alguém viu minha câmera. Meu chinelo sumiu. Cadê minha toalha? Alguém viu meu biquíni. E hoje na hora de arrumar a mala. Chegou todo mundo desesperado da praia. Peraí. A gente marcou de embora três horas. Mas já é quatro horas. Aí vambora. Vambora. Então. Levaram mandioca pra praia. Comeram mandioca no churrasco. Fizeram farofa. Aí o cara da van. Ele é filho do vizinho da minha avó. Mas três casas. Peraí. E aí. Todo mundo. Ah. Você nunca viu ninguém. Você nunca levou ninguém. Assim né. Ah. Que tá comendo farofa no caminho. Não. Que tá comendo. É. Mandioca. Não. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Não. 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 É o farofa. Comendo marmita na praia. Eu. Ai. Tá tudo ardendo gente. Eu tô aguentando. Os braços tão rindo. Segura essa câmera. Ai. Olha. Ah meu brinco gente. Ai gente. Olha o jeito que eu tô rindo. Tá tudo ardendo. Enfim. Então gente. Eu não vou terminar o vlog aqui. Porque eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho. Então não sai daí. Tchau. Tchau.